oi fala pessoal vídeo hora de trovar e se travar hoje eu acho que trava mil perdões porque você já sabe né pessoal é meio travadinho de do último ó consegui ir lá e mano ó mano tipo adivinha ele eu cheguei olha só alguns já sabe outros não mas olha aqui ó rabo de peixe agora eu acho que algum já sabe que eu desamorado fazer um corte rápido tá não mas melhor teleportar mesmo para o laranja é para eu teleportar é vou teleportar para a mesmo não é porque eu estou treinando para cá gente eu trouxe muita fruta mas eu vou fazer um corte bem rápido tá para a gente olha o corte cortado de muro tá só para você vamos lá para tirar esse porquê sim eu preciso de sua solução do peixe vou me desculpa se travar esse vídeo eu peço mil perdões sim eu pulei duas ilhas não eu pulei só uma o varejo da mar ela é muito chato e não dá para gravar é morto da tarde mesmo cheio de passar na moto assim é tipo que eu trabalhei toda hora passando moto e mano rei do tritão vamos pegar esse por dobrei o outro na white não não a gente é isso vamos tentar né lá vamos tentar vai eu aceito um dia o smok eu tô disse o que o exato é um ano o ano bom então então você tava um traijeio contra eu encontrei sim 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 é não 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 olha a vida desculpa você é travada aí gente me perdoa isso eu perdoa isso ou moto trem moto já passaram ou duas quatro não sei meu perdão gente por causa da moto é passar aí a da aula mas eu tô brincando eu não vou fazer isso não é um sinal de vida não vou lá ele já deve ter o velho da vida eu vou tá bom vamos ter a missão zinha mano hoje eu tô pensando em rebolção dos estados talvez eu busque eu já busquei um código mas eu vou ler um pouquinho antes e mais ainda para rebolçar meus estados tá vamos lá vamos lá objetivo eu também mostra uns ótimos lá eu tenho bolinha é ou será não eu tô não olha gente compra uma fruta lá no 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 coisa lá da loja então para da do não sei não sei ó mais uma moto nos desculpa pela travada eu pedi desculpa para a travada e tiveram essa coisa aí se eu passar uma travada minha vida aí nos comentários eles sim elétrico 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 tem 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 nossa mano olha eu tô ai desculpa eu tô travada aí é bom eles eles são eu sou louco e ele não é certo mano é bom demais isso Mano Nossa, meu ojo elétrico Tira muito pouco dano Eu tô assim Nele 178 Eu não vou ativar o ojo lá Mas É, talvez é rebonsinho Nesse vídeo, é, vou rebonsar Mas já rebonso, rebonso Ai, desculpa, essa travada Gente, desculpa, mil perdões Vou pedir desculpa, travada Tá Vamos rebonsar, e eu já volto E eu voltei Assim que ficou É, eu envelhei mais na fruta Indo na fruta, 800 Na defesa E 300 na sul Eu vou envelheir só o sul, ora senão vai ficar muito ruim Ora se envelhe o sul, o mesmo Ó, a fruta é melhor Ela tá melhorzinha Tá, mais ou menos Tá Tá Você sabe Faz um tempo Eu quero ver um vídeo de bloco Mas Talvez se vocês deixarem muito like E se você bater a meta de três likes E eu, deixa eu pensar, eu vou fazer Hum, deixa eu pensar Meu, perdão, pra eu estar travada Não, não, deixa eu pensar Eu vou passar códigos Eu vou achar no Twitter deles Do Twitter pra Do Blossfrut Do Blossfrut Pra passar uns ódios pra vocês Em P.O.P.O Por isso que tem este Gente, ativa o sininho, sabe Pra receber a notificação, sabe Daí você já vai lá Aperta no nome do meu vídeo Que foi postado Ou outro vídeo Se você não gostar muito do vídeo Tropo do Minecraft Tropo do Blossfrut Tropo do Blossfrut Tropo do Blossfrut Tropo do Blossfrut Tropo do Futebol Tropo do... Não, pera Eu falo um vídeo E ainda não foi postado E eu vou fazer Eu já fiz, na verdade É só editar Ó, esse vídeo Tá muito fera, mano Então Então Eu vou falar Eu vou postar Talvez eu faça um tweet Não, não Eu vou mandar lá no Twitter Só em M.C.I.L.A Eu falei Meu, perdão Pai estravado Só em M.C.I.L.A Opa, tá apertando ali Só em M.C.I.L.A Vai saber Ó, esse vídeo Vai saber Ó, esse vídeo Lá Eu vou divulgar também Meu canal Lá no meu Lá no meu Lá no meu Lá no meu Tiktok também Eu divulguei ainda Mas Não Eu já olhei Não é o nome, né No vídeo passado Mas então Não, vídeo passado não Um vídeo aí Eu vou olhar de novo A Playgame oficial Ó, me segue lá Eu vou fazer um tweet Um tweet não Um Um vídeo lá Falando já O próximo Então vai lá Me seguir Tiktok Falando assim Tiktok Tiktok Eu vou chamar de Tiktok Se você gosta Se você gosta de eu chamar de Tiktok 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 Deixa o like e aumenta Tiktok 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 Ou aumenta Ou comenta Deixa eu pensar Uma coisa Ou aumenta banana Banana de melão Daí eu vou saber E vocês estão Estão vendo o vídeo completo, tá Só em aumentou Banana de melão Eu vou saber E que assistiu o vídeo completo Então Mil perdão por essas duas travadas Eu Eu já estou me esquecendo Eu não esqueço das coisas Se eu esqueci de uma travada Comenta aí Sim, sim, sim Ai, ai, ai Eu vou usar esse coração, mano Pra Sabe Não Ah, não, 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 não Pera Parece um cara Ah, não Travou, mano Mil perdões Acho que é meu amigo Ojeta Não sei se ele está julgando Ai, meu Deus Ai, me tirou pra travar Ai, meu Deus Meu Deus Mil perdões Mil, mil, mil Nossa Olha o burro do lag O burraço Tá me destravando aí Tá me destravando aí Ai, meu Deus Olha o lag O lagaço A gente havia avisado Ai, desculpa Mil perdões Por Essa travada Eu Tipo Vai ter um easter egg Eu acho Já passamos dele É uma caveira Em algum lugar E em Quem acertar primeiro O minuto Eu vou Eu vou dar Um coraçãozinho No comentário E eu vou E o canal dessa pessoa Não seja famoso Mas talvez O Twitter O Facebook O Instagram Sego mesmo Mesmo Eu não seja muito famoso Talvez um dia Eu seja famoso Então tenta achar Essa caveira Eu deixei Escondida A gente já passou dela Tá Então deixa escondida Eu deixei Então Então Tenta achar E comenta Eu achei E O minuto do lado Em Quando eu ver Em achou primeiro Eu vou dar um coraçãozinho No comentário Eu vou dar um coraçãozinho Gente Eu acho que a gente Pode virar uma fruta No próximo vídeo Então Deixa muito like Então deixa muito like Sabe Deixa muito 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 like Mesmo Eu já vou Parar o vídeo Tô brincando Gente Não vou parar o vídeo Tão Já Mas Gente Olha Vocês deixem muito Muito like Nesse vídeo Ou mais ou menos Uns 20 likes No máximo Vai Humildade Vai E daí Ó Você tem que se inscrever no canal Compartilhar Ativar o sininho Pra receber as notificações Tomara que não esteja buando Se alguém estiver buando A notificação Me avisa Eu falo A empresa do youtube Tento falar com ela Né Pra ver se ela resolve Meu bui do meu canal Pra receber a notificação Deixa o sininho ativado Oi Desculpa Se eu tipo Não Hoje eu vou Travar Um travado Mil perdões Ó Leve 806 Então Fiquem com Deus E Falou